Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Estabelecer uma agenda de cooperação e divulgação dos direitos humanos de pessoas com deficiência entre os países que falam a língua portuguesa. Esse foi o objetivo do seminário que aconteceu aqui em Brasília. E para sabermos a respeito, é nossa convidada a diretora de políticas temáticas da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Cruzara. Obrigada, Ana Paula, por ter vindo e por ter nos recebido. Eu é que agradeço a oportunidade. A gente sempre conta com a parceria da NBR para divulgar temas tão importantes e que são, para a gente, prioritários na nossa área de trabalho. Como é que foi esse seminário? Como é que foi organizar esse seminário e trazer essas pessoas de diferentes países que falam a língua portuguesa e conseguir agregar todas essas realidades? Bom, sempre é um desafio, né? Um desafio conseguir com que os países disponibilizem pessoas para tratar desse tema. Mas foi uma conquista gradual, né? Que começou o ano passado. Nós estivemos em Maputo, em Moçambique, num seminário da Federação dos Direitos da Pessoa com Deficiência dos Países de Língua Portuguesa. Das Pessoas com Deficiência dos Países de Língua Portuguesa. E foi o momento em que as pessoas com deficiência foram formalmente apresentadas à CPLP. A CPLP, a partir de então, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a partir de então começou a tratar de seu tema dentro dos seus órgãos institucionais. Houve uma reunião de ministros de trabalho e assistência social que colocou esse tema na pauta e disse que é um tema prioritário. Houve também uma proposta do Brasil apresentada na última reunião que aconteceu em Luanda, em que esses ministros disseram que essa era uma iniciativa importante, então que aceitavam o convite do Brasil para designarem pontos focais. Então vieram duas pessoas de cada país, uma pessoa com perfil mais técnico e uma pessoa com perfil mais político. Alguns países trouxeram a sociedade civil, o que é muito interessante nessa construção que nós temos aqui na Secretaria de Direitos Humanos de valorizar essa participação também em todas as propostas de políticas que são construídas. Os países então vieram, a gente, enfim, todo o trabalho logístico para que isso acontecesse e essa reunião aconteceu no período de 25 a 27 de outubro e foi muito produtiva, porque nós conseguimos chegar em algumas prioridades, em alguns eixos prioritários, já com algumas propostas de ações conjuntas para dar visibilidade ao tema e para enfrentar essa exclusão que ainda persiste em todos os países. E quais são esses temas? Então, o pressuposto, o primeiro pressuposto básico é que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência seja adotada em todos os países. Essa convenção é o tratado da ONU, que foi finalizado em 2006, as assinaturas estão abertas desde 2007 na ONU e já está em vigor no mundo. Alguns países já ratificaram e outros não. Brasil e Portugal, dentro da comunidade dos países de língua portuguesa, foram os dois primeiros, mas alguns outros já ratificaram. Cabo Verde, Moçambique fez o procedimento de ratificação interno e ainda não fez o depósito na ONU desse protocolo. E os outros precisam de apoio técnico, inclusive para mostrar a importância de se ter uma legislação que trabalhe sobre isso, que fale, que garanta direitos humanos básicos para todas as pessoas com deficiência. Ana Paula, são muitos dados de diferentes países. Como é que vocês vão fazer para aglutinar tudo isso e conseguir fazer um projeto? Então, um dos eixos estratégicos, uma das ações pensadas, é exatamente fazer com que os institutos nacionais de estatísticas, no Brasil, o IBGE, que eles façam uma conversa, que eles possam pensar nessas metodologias comuns, tanto de coleta de dados, quanto, enfim, de produção de estatísticas mesmo, de indicadores, que nós tenhamos uma metodologia comum para que a gente possa comparar, né? Porque não dá para continuar comparando, enfim, vou fazer uma analogia com frutas, né? Laranja com banana com maçã, são coisas distintas e cada um tem o seu sabor. Então, e claro, para as estatísticas também, cada um tem o seu valor, cada uma tem o seu papel, mas uma das propostas é exatamente essa, que a gente tenha uma base de dados comum, que a gente tenha exatamente possibilidade de trabalhar com as mesmas questões, né? Então, nos eixos estratégicos, né? Educação, trabalho e emprego, acesso a direitos, isso entrou. Mas para a gente poder fazer um trabalho conjunto, é preciso que a gente possa ter essas informações. Claro, uma coisa não depende da outra, mas fica muito melhor quando a gente tem essa informação comum. Isso é possível, porque no Mercosul a gente já tem os censos captando as mesmas informações. Então, é possível. As dificuldades para a pessoa que tem alguma deficiência, é a mesma em todos os países que falam a língua portuguesa, ou existe algum país que está mais adiantado nesse sentido? Olha, cada país tem a sua cultura. Então, assim, eu particularmente não gosto muito de dizer que uma cultura é mais adiantada que a outra, porque cada um é uma realidade, né? Cada um enfrenta, enfim, seus processos, né? De produção, de reconstrução, de espaço, né? Com essas diferentes forças sociais, de uma forma. Então, cada país tem o seu estado da arte. As realidades são muito distintas. Mas, na Cplp, uma das coisas que nos une é exatamente as enormes desigualdades que cada país tem dentro da sua conjuntura. E, pensando nisso, mesmo que a gente pense que no Brasil já tem, por exemplo, um arcabouço jurídico premiado, que a gente sabe que a gente ainda continua enfrentando obstáculos no dia a dia. Então, a gente sabe que a acessibilidade ainda não é um requisito presente em todos os espaços. Nós estamos trabalhando para garantir isso, mas não é um requisito presente em todos os espaços. Onde você acha que mora o problema? Então, assim, o Brasil tem, a gente consegue hoje observar, você vai a alguns lugares, você já vê que tem acesso a shopping, que tem lugares que você realmente, o deficiente consegue transitar, o deficiente auditivo tem um sinaleiro, um sinal, né? Mas são poucos os lugares. Mas são conquistas que vão acontecendo. Isso é um trabalho que deve ser feito, por exemplo, desde a infância? As crianças têm que aprender a como conviver com isso e já projetar a sua vida? Como é que deve ser isso? Então, vamos começar do começo. Onde mora o problema? Mora o problema na invisibilidade que ainda existe acerca das pessoas com deficiência. Vou me permitir usar a sua fala. Você disse que isso é um hábito, não estou fazendo crítica pessoal. Que os deficientes ainda enfrentam algumas questões, não estão preparados para ela. Esse é um termo pejorativo. E é um termo muito usado, muito comum. Porque resume a pessoa a uma única característica dela. É como se não existissem outras características se a pessoa não tivesse uma humanidade e ela fosse só a sua deficiência. Então, para mim, o primeiro problema é garantir que todo mundo consiga nos ver enquanto pessoas. Com defeitos, com qualidades, com tudo que uma pessoa traz dentro de si. Porque a partir daí, a partir do momento que nós formos respeitados, que nós formos entendidos, não estou dizendo de legislação, que isso já está assegurado. Estou dizendo na prática, no dia a dia. A partir desse momento, a gente vai poder conviver. Não vai ter um estranhamento quando tiver uma criança com deficiência na escola. Na mesma escola que todo mundo estuda. Que é assim que é o mundo. Nós não vivemos em outro planeta. Nós vivemos no mesmo espaço. Seja na zona urbana, seja na zona rural. E esses espaços também têm que estar preparados. para essa diversidade humana, para essa condição. Então, realmente, é um trabalho que tem que começar a ser feito. A gente tem que pensar num Brasil como todo, com toda a sua diversidade. Isso, Adriana. Mas, assim, vamos combinar o seguinte. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas com deficiência. E esse trabalho, ele já vem sendo feito há muitos anos. Então, em 1981, a ONU, o ano de 1981, foi declarado pela ONU como o ano internacional das pessoas deficientes. Foi a primeira vez na história do mundo que apareceu a pessoa antes da deficiência. 1981. Você está brincando. Não. Antes disso, não... As pessoas existiam. Claro. Mas, numa perspectiva de que tinham que ser cuidadas. Numa perspectiva de que precisavam de assistência. Numa perspectiva não muito protagônica. Então, o ano de 1981 é um marco na história do mundo com esse tema. Porque é o ano em que a ONU joga todos os seus holofotes para essa temática. E as pessoas começam a discutir. Começam a discutir nos seus países. Começam a discutir. Enfim, fazer todo um resgate histórico dessa existência. Que começa a dar visibilidade a essa temática. A essas pessoas. Então, a gente tem uma trajetória no país, inclusive na época da nossa redemocratização. Que a gente tem algumas incoerências. As pessoas com deficiência faziam toda uma movimentação para fazer essa articulação de movimento social nos jatos da FAB. Então, não tinha perigo. Nós não oferecemos perigo para esses momentos de mudança. E isso é uma percepção mesmo de que não vai fazer nada. E a gente consegue, então, registrar aqui no Brasil uma grande coisa na nossa Constituição. A nossa Constituição tem direitos espalhados por todos os textos, por todos os artigos, por todos os capítulos. Isso é uma conquista do movimento de luta das pessoas com deficiência no Brasil. Nós não temos um capítulo segregado, separado, que diga, olha, pessoa com deficiência, então, vai para lá. Não. Vai ter educação? Então, está lá, educação. Nós temos princípios importantíssimos, né? E temos o artigo 5º que fala na igualdade, na isonomia entre as pessoas. Então, não há, desde 1988 no Brasil, nenhuma distinção entre pessoas com deficiência para o fim do exercício da cidadania ou do usufruto de qualquer direito. Então, nessa perspectiva, há um trabalho histórico. Nós não estamos hoje ocupando uma Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência por acaso. Isso é fruto de muita luta dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos como órgão essencial da presidência da República. Então, não cai no céu. As coisas, claro, tem um acaso, mas as coisas são conquistadas. Conquistadas com muita luta. Nós não temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência radicada no Brasil com equivalência de emenda constitucional como fruto de um acaso. É fruto de muito trabalho e de uma pauta que todo mundo é sensível. Ninguém é objetivamente contra a presença de pessoas com deficiência. Muitas vezes as pessoas não sabem como fazer. Ou não sabem que um degrau, uma porta estreita, ou a ausência de recursos na comunicação, como você falou, da presença do intérprete de Libras, ou da intérprete de Libras, ou da audiodescrição para as pessoas cegas, que isso faz toda uma diferença no dia a dia dessas pessoas. E uma última pergunta. As propostas que o Brasil pode estar levando a esses outros países, como é que foi dentro dessa reunião? A cooperação que o Brasil faz não é nunca o Brasil levar. É uma coisa de construção conjunta. Então, a partir da apresentação, do diagnóstico de cada país, é que foram construídos esses eixos estratégicos, esses nove eixos estratégicos, para a gente poder trabalhar num programa de cooperação. Então, é um programa de cooperação que pretende ser democrático e construído dentro da realidade de cada um, para que ele seja efetivo depois. Para que as pessoas só façam compromissos com aquilo que depois possam cumprir. Ana Paula, eu quero agradecer a sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. A gente é que agradece e nós estamos à disposição para falar mais sobre esse tema, que ainda precisa de muita informação, precisa ainda de muito holofote, para que todo mundo entenda que a deficiência tem que ser só uma característica de seres humanos, de pessoas. Muito obrigada. Obrigada a você. E eu falei com a diretora de políticas temáticas da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Crozara. E você pode rever essa entrevista em nossa programação, ou então na internet, www.youtube.com.br tvnbr. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.